Hoje quero comentar um texto publicado na coluna do Ricardo Kertzmann. A manchete é Bem, pra começar, a coluna é bem aquela terceira via. Ele fala que como houve uma reunião ministerial do governo Bolsonaro no dia 5. E nessa reunião, entre vários assuntos, foi discutida a campanha eleitoral. E aí, haveria ali sido sinalizado pelo Bolsonaro que se por acaso ele não conseguir crescer nas pesquisas, se apontar que ele vai ter uma derrota humilhante pro Lula, que ele talvez nem sequer concorrisse. Que ele abandonasse a corrida eleitoral. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema porque também saiu, além disso, uma pesquisa nova. Uma pesquisa quaest falando também sobre os números aqui, sobre as intenções de voto do Bolsonaro, do Lula e de outros candidatos. Então a gente vai trabalhar aqui sobre esses dois aspectos. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que você tá por aí. E também se inscreva no canal, ativando o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante pra ajudar no engajamento aqui. E além disso, vale lembrar que, nesse momento agora, está na Amazon, em pré-venda, o meu livro novo pela planeta chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Está com 30% de desconto pra quem comprar agora na pré-venda. E depois, quando estiver disponível, será entregue na sua casa o exemplar físico, ou se você comprar o e-book, o livro digital, vai ser entregue pra você no seu Kindle ou no seu dispositivo que você usa. Então vá lá, confira. Com 30% de desconto, o livro Como Vencer um Debate Tendo Razão. É o lançamento meu agora com a Planeta. E eu estou bem animado porque nos ajuda a compreender como, sabe, lidar com o debate público, como lidar com os debates, com, sabe, discussões de ideias. E também como se proteger de várias táticas maliciosas de quem tenta manipular o debate. Então, confira. Está bem legal. Vá lá. Está na pré-venda. 30% de desconto na Amazon. Então, vamos falar aqui sobre esse artigo, nessa coluna do Kertzmann. Como eu falei, é bem típico da terceira via, né? Como se Bolsonaro desistindo, isso daria margem pra um outro candidato que pode vir ocupar o espaço do Bolsonaro, quem sabe derrotar o Lula. É o típico texto da Estué, né? Aqui eu estou vendo esse artigo no Estado de Minas, que reproduz a Estué. Mas o mais interessante dessa coluna é essa possibilidade de o Bolsonaro desistir. Se ele vai realmente desistir ou não. E aí entra uma questão importante, porque, assim, ele sempre ameaça nesse sentido, né? A gente vê de tempos em tempos o Bolsonaro falando que talvez não concorresse, que, sabe, as unidades serão fraudadas. Então, ele dá a entender, ou ele joga essa isca de que talvez nem sequer ele participe das eleições. Realmente seria o ideal, né? Se ele desistisse, isso daria um alívio pras pessoas. A gente poderia pensar já num cenário sem Bolsonaro, sem a possibilidade de um golpe de Estado, sem a possibilidade de contestar as eleições, de contestar as urnas eletrônicas. Então, a saída do Bolsonaro da corrida eleitoral daria um grande de um alívio mesmo. Daria uma grande tranquilidade pro Brasil, pras instituições, pra população. Mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Acho muito improvável que o Bolsonaro largue o osso, porque ele sabe que o seu futuro depende de se reeleger. Então, sim, se ele participar das eleições... E aqui, o próprio Kertzmann fala isso também. Se ele participar das eleições, isso vai dar margem, sim, pra contestar as urnas, pra questionar a integridade da eleição, pra talvez tentar mobilizar suas bases mais radicalizadas, ou as forças armadas, pra tentar uma ruptura. Se ele tem esse poder... A gente sempre se questiona isso, né? Se ele tem realmente influência suficiente pra poder dar um golpe de Estado, ou tentar um golpe de Estado, mas, certamente, ele é alguém que está o tempo todo pondo em risco as instituições, e ele faz isso de maneira recorrente, sistemática, desde o dia 1. Desde que ele entrou na presidência, ele tem feito isso várias vezes. O meu livro sobre o Bolsonaro fala muito sobre isso. Vários momentos do primeiro ano do governo Bolsonaro, no qual ele forçou as instituições, no qual ele testou as instituições, me parece quase inevitável que ele vá concorrer à presidência, vai perder, possivelmente, e, assim, ele vai poder, sim, tensionar mais uma vez as instituições na tentativa de um golpe de Estado. Como eu falei, eu acho pouco provável que ele desista, mas também não sei qual é o grau de probabilidade de haver um golpe real no Brasil. Eu acho que é pouca, mas vale se preocupar também, porque é o tipo de retórica que ele adota. Além disso, como eu falei, saiu uma pesquisa recente agora, da Quaist, e mostra aqui alguns números interessantes para a gente poder analisar aqui como se dá a liderança clara do Lula em relação ao Bolsonaro. Eles simularam alguns cenários aqui, e neles aponta uma grande chance de vitória no primeiro turno do Lula, como tem apontado outras pesquisas também recentes que já mostram uma tendência, um patamar de 40 e poucos por cento para o Lula, o Bolsonaro estacionado ali nos 30% e os outros candidatos sem muita representatividade. Então, aqui, olha, nos cenários apresentados aqui, que é com o maior número de candidatos, você tem Lula, em primeiro lugar, nas situações de voto, né? Sempre lembrando que a pesquisa é um retrato do momento. Muita coisa pode mudar. É claro que aqui a gente já tem uma sinalização da liderança do Lula, e isso já reproduz aqui vários momentos anteriores, mas o Lula, em primeiro lugar, com 45% das situações de voto, o Bolsonaro vem em segundo lugar com 31%, depois disso tem Ciro Gomes com 6%, o Ciro Gomes também estacionou num patamar ali que vai oscilando entre 6% e 8% e, às vezes, 5%. Ele está ali também num patamar que é bastante estável, né? Em seguida, André Janones com 2%, Simone Tebde com 2% também, Pablo Marçal com 1% e todos os demais aqui, candidatos, não pontuaram. Então, estão com 0%. E ali você tem indecisos com 6%, o que poderia dar uma vitória também ao Lula no primeiro turno, né? É claro que a gente tem que contar os votos válidos, mas 6% indecisos e 6% de branco, nulo ou não vai votar. Então, aqui, mais uma vez, uma liderança clara do Lula em relação aos outros candidatos, em relação ao Bolsonaro também. E no segundo turno, caso vá para o segundo turno, né? Tem também uma simulação aqui que aponta, segundo turno, num dos cenários, Lula com 53% dos votos, Bolsonaro com 34%, indecisos 4% e branco no Lula não vai votar com 9%. Então, nesse momento, assim como outras pesquisas, a gente vê a liderança nítida do Lula e é claro que isso assusta o Bolsonaro e a campanha do Bolsonaro, né? Porque ele tem pouca margem para crescer, ele está desgastado, tem um altíssimo grau de rejeição, é alguém que o tempo todo queimou pontos, que alienou eleitores, que frustrou eleitores, que dividiu os eleitores também, quando rompeu com o Sérgio Moro. Então, a situação do Bolsonaro é muito complicada e há poucas chances de vitória para ele. É claro que ele vai ter que partir para a retórica da fraude. É o que ele vai fazer. Ele vai adotar a noção de que as urnas não são confiáveis, de que ele tentou, sabe, reforçar a segurança das urnas, mas não foi permitido pelo Supremo ou que foi barrado pelo TSE, ou seja, que ele foi amarrado nessa questão e que não é confiável. Ele vai fazer isso, ele inclusive questionou a própria eleição dele, então, fatalmente, ele vai questionar essa eleição futura. Mas, se ele vai desistir ou não, eu acho muito improvável, muito improvável, é alguém que está deslumbrado com o poder e ele quer se manter no poder por várias questões, inclusive a própria liberdade dele, porque há uma grande possibilidade também de ele perder essa eleição e acabar preso. Então, eu quero saber de vocês aqui, o que vocês pensam sobre essa história, né? Nesse artigo, nessa coluna do Kertzmann, falando sobre a possibilidade ou ameaça feita por Bolsonaro, né? Porque ele cita o Bolsonaro aqui, né, falando, vou ler textualmente aqui, que ele teria afirmado aos seus ministros que, se as eleições não forem limpas, que ele não participaria das eleições. Então, sim, ele joga isso para causar pânico na sua base, né, para quem sabe se mobilizarem, mas o cenário, nesse ano, não é o mesmo de 2018. Certamente não é. Em 2018, houve uma bola de neve, sabe, no sentido do Bolsonaro, e esse ano já não tem esse movimento, já não percebo mais essa histeria que havia em torno do Bolsonaro, então, há uma grande chance de ele perder feio, no primeiro turno, inclusive. Mas me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, se ele vai desistir ou não, se você acha que ele vai desistir ou não, e também sobre essa nova pesquisa QAIST agora, mostrando, mais uma vez, assim como outras pesquisas, a liderança, claro, do Lula, e se isso, na sua visão, vai reproduzir também o que vem por aí. Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. Olá, meus amigos e amigas do canal do Henrique Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês, em uma hora, os dois únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos, você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.